E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Trazem um novo vídeo no canal e hoje eu estou trazendo um vídeo de Roblox, galera, galera, mas esse jogo aqui não é zombie ataque, esse aqui eu acho que é muito melhor esse zombie ataque, eu não sei, ou é a mesma coisa, eu não sei, o nome desse jogo aqui é... Hmm, zombie rush, é muito monstro, eu já tomei o forte, não é a primeira vez, mas galera, o monstro foi dominado por uns zumbis, então esse jogo é basicamente, você tem que matar os zumbis, já vai ser o padmigo e assim por aí vai, nossa, morrendo por alto, Essa rua é muito fraca, difícil de mudar ela Galera Não, eu não quero música não, não é isso, eu tenho uma espada mesmo, olha uma espada bonita, espada pixel Vamos ficar aqui, o carro parece muito seguro A gente tá no... A gente tá no espaço, olha, por isso que eu tô pegando E você atenta Eu trouxe outra arma A gente tá pegando Mãe... Mãe... Galera foi ali, já matei… 60... Não... Não... Alland.... O cara... Não... É o manão? Não, é o manão não... Oxente pra trás já Meu Deus... Hao... Não, dosevenきまu... galera galera ó aqui ó aqui ó vou matar vocês nem tem como saber quantos livros a gente matou né e aqui nem tem pra nada sabe o resto de lixo? um lixo de gordo, normal, esqueleto beleza, o mapa é grande me arrependi de vim pra cá aí galera, cuida deles nível 61 meu deus é muito zumbi galera, olha isso como é fácil enganar um zumbi eita, não é fácil não, não é fácil não desculpa, desculpa galera meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, fui um oijo, fui um oijo meu deus, perdi muita vida tem como vocês deixarem em paz, por favor? mas não tem mais pra cá desculpa, 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 desculpa. não, 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 não meu deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer meu deus, tá travando, olha só a galera meu deus, vou morrer boa 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 não boa 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 bom boa 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 ó quem Voltei pra me matar Essa alma tá que boa Fica aqui parado, medo do nada Sai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Galera, eu nem esqueci de falar pra vocês Que eu criei uma nova série É Vila Escolar, já postei no canal Uma coisa, se vocês fizeram que eu continuo Pra fazer sério, deixem um like E botem nos comentários Que eu vou saber se vocês estão gostando E eu vou trazer uma pra vocês Enquanto eu deixo que nós vamos passar aqui E bode medo Eu vou morrer de medo Eu vou morrer de medo Eu morro de medo Qual é que é o novo de vida? Muito bom Muito bom E olha o tópico que eu tenho aqui Agora eu já sei que eu sou Então eu digo não, por isso que eu tenho atrás Galera, trouxe uma galera Ei, gente Pessoal, equipe, trouxe uma galera aqui, né Que as reis vieram pra festa Pode matar aí Vamos matar, vamos matar 2,62 Vê Deus, não demora pra ocupar o nível aqui O E27 ainda Galera, eu já O celular tá quase carregando Morre, 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 morre Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vou não arrumar ele Tá, também Tá, que mod boa Peraí Esse cara só vem perto de mim Só pra ligar os minutos Que bom que ninguém aqui Que bom que deve mudar alguma coisa Porque ontem eu tinha gravado Não, 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 não Tá, também Não, não, não Gado que parece que esseultsится muito suspeito Até vôlei Desculpa Lá tem outro Desmorado Tem Tem zumbis nascer aqui? Opa! Esmeralda não dá muito rispeio. Vou ficar aqui só para tirar a medida. O espaço é tão bonito. Atenção pessoal. Espero que esteja tudo bem lá embaixo. O vidro, o senhor faz tudo com quebra. Aqui quem fala é o clove da nave Gabriel. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Vamos abandonar ali. O que é isso? O que é isso? O que o cara roubou minha skill? Ele roubou minha kill. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem ouça roubar minha kill? Não, é um espalhamento. É um espalhamento bonito. O que é isso? 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 Eu tava tirando, mas não tava fazendo a rua. Morre! Morre! Vê depois, deu muita porrinha. Deu muita porrinha. Ladrona! 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 Estou muito mal! Estou muito mal! Estou muito mal! Eu nem vi assim ainda! Ah, já acendeu! Eu estava fazendo aqui, eu acho! Eu estava fazendo aqui! Uma nave! Uma nave! Eu nem vi outros! Não vi outros! Não vi outros! Eu não vi... Não! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Não vi... não acho que ele tem arma assim eu tenho certeza que foi essa menina que me matou não é? Quer dizer, que aqueles níveis ali contou, e voltaram com medo, esse monte de níveis, e eu fui tudo, e tudo vinha pra cima de mim. Ok, 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 merda, tá travando. Galera, ajuda aqui, por favor, né, também, eu sei níveis, eu sei níveis, então, galera, eu vou deixar o níveis aqui. E eu vou trazer outra parte aqui, se vocês gostaram, assim, desse jogo, deixem um like aqui, eu vou trazer mais jogos, mais jogos desse, então, tchau, galera.